Música Olá, programa Ultimedia falando hoje diretamente da cidade do Crato mais especificamente do Dudas Home Center Dudas Home Center que foi sucesso na inauguração como vocês podem acompanhar aí nas imagens e o Dudas está aqui para você que está começando a construir a sua casa para você que tem um sonho da casa do jeitinho que você quer então você encontra tudo aqui no Dudas Home Center e quem está aqui ao meu lado é o Arnaldo Pedroso ele que é consultor de gestão e marketing aqui da loja e vai explicar um pouquinho mais para a gente Arnaldo, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui no programa Ultimedia Tudo bom, prazer é nosso vocês estarem aqui como você disse, nós fizemos a inauguração no último dia 20 do mês passado dia 20 do 7 e já estamos aí quase, hoje é dia 15, quase com um mês de abertura e o sucesso continua total a clientela nos recebeu muito bem, entendeu? nos recebeu até porque nós temos uma proposta diferenciada de loja de material de construção, de home center mesmo a casa tudo, na tradução literal, a casa onde você encontra tudo para casa essa é uma proposta diferenciada da Dudas Home Center e logo quando eu entrei aqui na loja, quando eu cheguei aqui no Dudas Home Center eu pude perceber que não é só piso, é tinta, cerâmica que o Dudas tem para oferecer aos clientes mas também, como vocês podem ver aqui atrás de mim ele oferece toda uma parte de luminária desde a luminária até a parte do circuito elétrico quem vai explicar também um pouquinho mais para a gente é o Arnaldo é, pois é, pensando no cliente do Crato que muita gente diz que Juazeiro é onde tem tudo e é verdade, não deixa de ser verdade mas só que pensando na necessidade do cliente do Crato o que a gente resolveu fazer? a gente resolveu colocar desde o produto básico até o produto mais de uma linha mais avançada para você ter uma ideia a gente constituiu aqui toda a linha de piso e juntamente com o piso colocamos uma linha de porcelanato que é um produto com valor agregado um pouco mais alto mas que atende também todas as classes mas é um produto de uma qualidade melhor um pouco a parte de iluminação, que é essa que nós temos aqui atrás para você ter uma ideia a gente fez um showroom da iluminação então, numa loja é difícil você encontrar e agregar todos esses produtos ou a loja é especializada num produto só ou então você... e a gente resolveu fazer diferente a gente resolveu agregar para atender todo o cliente do Crato e da região aqui que eu tenho muito cliente da região aí para cima a parte da serra então, a ponto de parada deles é aqui então a gente resolveu realmente fazer uma loja diferenciada onde tem tudo você tem da iluminação ao piso, ao acabamento, as conexões enfim, nós temos de tudo só não trabalhamos com material pesado mas no que diz respeito tudo para você reformar, construir a sua casa você pode encontrar aqui então é isso e como ainda está em época de inauguração aqui a loja foi inaugurado no último dia 20 de julho e Multimídia também esteve na cobertura o Arnaldo vai falar para a gente sobre uma promoção que ainda continua aqui na loja, não é isso Arnaldo? é no último dia 20, quando a gente inaugurou a gente colocou um produto especial para presentear o nosso cliente de verdade só para você ter uma ideia sem dúvida nenhuma é a cerâmica mais barata que você encontra hoje é uma cerâmica extra PEI 4 10,89 quer dizer, é uma cerâmica de primeira linha para você botar no piso que tem uma alta resistência com uma excelente qualidade o metro dessa cerâmica hoje você encontra aqui por 10,89 o estoque está realmente, a gente já renovou o estoque duas vezes mas ainda eu tenho aqui a 10,89 dessa cerâmica eu tenho a tinta, que vocês vão estar vendo da imagem a tinta da Fortex 59,99 textura enfim, eu tenho algumas outras promoções ainda desde o dia da inauguração que está finalizando e a gente está evidentemente renovando todos os dias, entendeu? enfim então é isso, não perca tempo para você que está pensando em construir a sua casa própria para você que está pensando em começar mais um sonho vem aqui para a Dudas Home Center localizada na Praça Siqueira Campos, número 8 aqui no centro do Crato telefone 3523-1009 e Arnaldo, eu quero agradecer a sua participação aqui no Multimídia e convidar o pessoal de casa para dar uma passadinha aqui no Dudas a gente que agradece e eu só queria lembrar para o cliente quando eu falei em produto diferenciado eu queria lembrar aos telespectadores que assistem o Multimídia que é bastante, que eu tenho hoje um setor exclusivo que vocês vão estar mostrando de porcelanato então eu tenho lá um showroom específico eu tenho a parte do piso, eu tenho um showroom específico como eu tenho na parte de cima um showroom específico das tintas também entendeu? então realmente e aqui atrás, voltando a repetir a parte da iluminação então a gente fez alguns setores especiais para que o cliente se sinta confortável dentro da loja que ele possa realmente sentar e encontrar para o seu projeto de vida que é a casa, que é a reforma a gente tem aqui o profissional especializado para resolver o seu problema e ele vem aqui e vai encontrar tudo o que ele está procurando realmente e para que ele se sinta seguro na compra tanto da luminária quanto das tintas que é essa ideia do showroom, não é mesmo Arnaldo? é, exatamente porque você agrega ali dentro de um setor só o showroom do porcelanato e das tintas um produto uma linha de produto diferenciada onde ela não se mistura a pessoa vai ter condições de escolher realmente de ver a qualidade do produto o custo-benefício a tinta não é diferente a tinta é a mesma coisa a gente trabalha com boas marcas de tinta três marcas boas de tinta de top de linha e como o piso e o porcelanato da mesma maneira e a luminária e todos os meses a gente vai estar aqui fazendo aqui uma promoção diferenciada brevemente estaremos aí com o feirão mas todos os meses o cliente pode vir não tem um dia que ele não vai chegar aqui que ele não vai encontrar um produto diferenciado tá bom? então eu que agradeço aí a participação e a presença de vocês aí espero que a gente todo mês possa estar mostrando aqui as promoções que o cliente do Crato realmente possa vir da região possa vir visitar a loja e ver o que a gente está falando e mostrando nas imagens não é em verdade é uma verdade, entendeu? é uma loja diferenciada de verdade ok? então é isso não perca tempo e passe já aqui no Dudas Home Center repetindo endereço é na Praça Sigueira Campus número 8 3523-1009 não perca tempo venha para o Dudas Home Center programa multimídia Música